e quando a sirene toca é sinal que tem alguma coisa acontecendo em três lagoas para saber mais não perca o pulseira de prata de segunda a sexta meio dia e quinze na TVCHD. Apoio oral único por você sempre o melhor Prime Tech Rua Orestes Prata Tiberi noventa e oito Centro Alto Oeste Chevrolet transformando sonhos em conquistas. Tudo o que será notícia em três lagoas você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira a partir das seis e meia da manhã aqui pela Cultura FM pela TVCHD. Apoio. O Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento a melhor compra pra você. Vidro Box. Rua João Carrato. Mil e quarenta. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação. Canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação. Uma iniciativa grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Micro rápido para a Wear. 更 altos. CRI Downtown 14.2. Faça a ABCN Notícias de Legenda Adriana Zanotto 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 E o horário de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto